Eu não quero sorrir, não quero mais chorar, só quero ser normal Se todas as pessoas amam, punk, não posso amar, só quero ser igual Com o meu jeito estranho de ser, me desligo do mundo pra perto de você Com o meu jeito estranho de ser, me desligo do mundo pra perto de você Você como um mundo que me faz churrer, não tem que fazer muita gente que você Eu como o mundo faço ver A imagem de você Eu não quero esperar pelo que vem Eu só quero ir além Eu não quero esperar pelo que vem Eu só quero ir além Com o meu jeito estranho de ser Me desligo do mundo pra perto de você Com o meu jeito estranho de ser Me desligo do mundo pra perto de você Recom o mundo faço ver Coloco o mundo embaixo de você Recom o mundo faço ver Coloco o mundo embaixo de você Recom o mundo eu faço ver Eu coloco o mundo inteiro embaixo de você Recom o mundo eu faço ver Eu coloco o mundo inteiro embaixo de você Eu não quero sorrir E não quero mais chorar, só quero ser normal Se todas as pessoas amam porque não posso amar, só quero ser igual Se eu perco o mundo, faço o tempo, eu coloco embaixo de você Se eu perco o mundo, faço o tempo, eu coloco embaixo de você Se eu perco o mundo, faço o tempo, eu coloco o mundo inteiro embaixo de você Se eu perco o mundo, faço o tempo, eu coloco o mundo inteiro embaixo de você 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 Se eu perco o mundo, faço o tempo, eu coloco embaixo de você